União Crislã, cruzada Jihá, restaurando a Europa em nome de Allah A união é muito forte, não tem como segurar e se quiser manter o pescoço vai ter que aprender a rezar União Crislã, viva Abraão, em 2020 surge a grande nação Eu vou ler São Tomás de Aquino, interpretando o Alcorão Aplicando a lei da Sharia em tribunal da inquisição União Crislã, vai René Guénon, passo-se me tarran Tem o pescoço de maçom e eu sou shake do petróleo e tu trabalho de garçom Eu tenho varia e os camelo, então se liga no meu som União Crislã, viva castidade, minhas dez esposas não tiveram a virgindade Se eu comprei do pai dela, é minha propriedade O Bolsonaro é sionista, então eu vou tendo Haddad União Crislã, morte aos ateus, disse Maomé no evangelho de São Mateus O mundo da pornografia, controlado por judeus Eu vou fazer nofap obrigatório em nome de Deus União Crislã, cura do corona Uma peregrinação de Meca até Roma E os Estados Unidos são mesmo a nova Sodoma Gatinha, sobe no meu camelo que eu te dou carona União Crislã, eu sou radical Demolindo a sociedade liberal E quem não aderir a fé vai ter que virar marginal Pois tá na constituição do estado confessional União Crislã, turco otomano Sim, eu sou da Al-Qaeda e sou católico romano Te ensinaram que o centro do mundo é o ser humano Mas quando tu ver as Tâmaras tu vai ficar babando União Crislã, melhor união Dando um rolezinho pra impor religião O movimento vai passar desse Brasil até o Japão E os budistas xintoistas vão ficar com o cu na mão União Crislã, tudo é haram Desde que Adão e Eva comeram a maçã Eu fumo narguilé, mas eu não bebo nunca, nunca mais E nem como porco porque esse bicho é de satanás União Crislã, tradicionalista Tacando pedra na cara desses modernistas No deserto do Saara não passo desodorante E não tomo banho desde a reforma protestante União Crislã, em Jerusalém Meu olho tardendo mais que a bruxa de Salém As tuas rimas é mais chata que o velho Matusalém Mas se tu for gatinha pode até entrar no meu harem União Crislã, árabe e latim Se tu fala outra língua, mano, é teu finito Não fala heresia do papai nem do sultão Senão a espada de ala desce nesse teu coração União Crislã